Música Secretário do Estado Arte e no Cultura, Atetem, Grupo Arte Moris, Labele Dependência Liuba, Governo. Secretário do Estado Arte e no Cultura, Teofilo Caldas, o grupo Arte Moris utiliza provisor e armazenida, localiza e rebebora, o governo decide fixar. Teofilo Caldas explica, durante o governo, a aproximação do grupo Arte Moris, mas o Arte Moris, que coopera o governo. O governante declara o grupo Arte Moris, Labele Dependência Liuba, Governo, que cria condição, mas o esforço que ele é o Hamrick Messag. O grupo Arte Moris, primeiro, tem que cumprir lei. Segundo, e também coopera o secretário do Estado Teres e Propriedade, mas saíram que cria atribuiu. Então, o exemplo, cria cinema, cria, 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 artesanato, artes Moris, artes, artes, cria, 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 cria o ensambele cria condição. Secretaria de Estado de Arte e Cultura, Teres de Progrado, Ciro Conselho Veterano, Secretaria de Estado, e o ensambele cria condição. É importante ter a lei fato de tudo. E a lorongida foi em dezembro, a Polícia Nacional Timor-Leste vai fazer um referência obrigatório ao Grupo Arte-Morris. O governo de Siza União não vai prejudicar ao Grupo Arte-Morris, também Arte-Morris se alocaça o processo de lei. Ferri Soares, Zémen.